Conforme publicamos recentemente aqui no canal, ao que tudo indica, o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag pode estar em desenvolvimento nesse exato momento graças a informações postadas no LinkedIn de funcionários da Ubisoft Singapura, responsável pelo jogo original e também por Skull & Bond. Embora algumas pessoas estejam frustradas porque não queriam um remake desse game, eu confesso que ele me anima um bocado, principalmente por acreditar que ele pode ser diferente do que nós já jogamos lá atrás, e eu não digo diferente só nas mecânicas e gráficos não, tá? Eu tô falando da história, e eu sim, você já ficou nervoso porque uma das coisas mais legais do game, né? Era sim a sua história, pontos icônicos como a morte do Barba Negra, o final do canon encontrando sua filha, o observatório, mas eu não tô falando disso, pessoal. Isso, ao meu ver, vai permanecer a mesma coisa, tá? O que eu tô me referindo à mudança de roteiro seria quanto ao dia moderno. Talvez você não tenha percebido ainda, mas Assassin's Creed é a única franquia que pode fazer um remake contando a mesma história e, ao mesmo tempo, uma história completamente diferente. Isso se dá por conta do ânimos, né? Em cada Assassin's Creed nós temos duas histórias, a história do passado e a história do dia presente, né? Por conta do ânimos, nós temos esse dia moderno que pode ser completamente diferente, né? O que pode acontecer é termos a história do dia moderno avançando, continuando as histórias que nós estamos vivenciando hoje em dia e reviver as histórias do canon e por algum motivo ainda não conhecido. Louco, né? Mas é real. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, é um prazer te receber aqui e hoje nós vamos nos adentrar no que poderia ser o remake de Black Flag e por que isso venderia muito se fizerem do jeito certo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é em relação à história do dia moderno que existe em Black Flag, né? Convenhamos que ela tem seus pontos, isso é um fato, ela traz conhecimento à lore, ela é importante, mas ela não é uma história legal, não é uma história bacana se comparado ao que nós tivemos antes dela, né? Aí com o Desmond e tal, a história, até mesmo jogando com o personagem e tal. Foi ali a primeira experiência que a gente teve num dia moderno em primeira pessoa, com um personagem completamente sem sentido, nada a ver e tal. E agora eles podem fazer isso de maneira mais interessante, né? Como eu falei pra vocês, até comentei, eu acho que lá no Flow, né? Se eu não me engano, a gente estava conversando, eu e o Nathan, né? Do Dark Knight e ele até comentou comigo, falou, pô, Kalil, Assassin's Creed é realmente uma franquia que dá pra fazer remakes fazendo o dia moderno diferente, continuando com a história do dia atual, né? Com as coisas que a gente está vivenciando já na sequência original, sem precisar reviver o dia moderno daquele dia. Por quê? Porque o Animus hoje, né? Eu acho que todo mundo que acompanha a saga sabe que o Animus, ele não só revive mais o lance de ancestralidade, né? Desde que você tenha o DNA de alguém, você consegue reviver essas memórias, mesmo não sendo descendente dessa pessoa. Por conta disso, assim como o Abstergo lá atrás, na época do Kenway, já tinha o DNA dele ali pra galera poder visitar e tal, isso ainda existe, né? Acredito que é muito simples colocarem ainda dentro da franquia pra que de alguma maneira o assassino ou o Abstergo, seja lá o que possa acontecer, né? Eles consigam reviver essa memória pra buscar alguma informação que não tinha originalmente. Lembre-se disso, Assassin's Creed pode revisitar qualquer história que nós já vivenciamos em jogos anteriores, mas com motivos diferentes. Continuaria sendo um remake normal porque nós viveríamos de novo a história do Kenway, claro, que adicionando pontos diferentes pra poder fazer sentido com a história que tá sendo contada no dia moderno, né? Colocando ali pontos ainda não vividos pelo Kenway, só pra atingir a necessidade do porquê acessaram essa memória novamente. Mas do resto, tudo exatamente como nós já conhecemos. Isso venderia muito, e eu não falo só do remake de Black Flag, qualquer remake de Assassin's Creed, do 2, do 1, do que eles quiserem fazer, eles podem utilizar um dia moderno, normal, seguindo a cronologia do que tá acontecendo agora. É plausível, é justificável, entendeu? Nenhuma franquia pode fazer isso, Assassin's pode. Isso traria interesse em pessoas que querem continuar conhecendo a lore do que tá rolando no dia moderno, e traria, né, venda pras pessoas que querem voltar a vivenciar a história do Kenway. Então, eu só vejo pontos positivos aqui. Eu, Kalil, como eu gosto muito da lore da franquia, obviamente eu iria comprar, porque eu quero saber, né, pra onde, pra que direção, né, Assassin's Creed tá indo, né, é um dos motivos pelo qual eu ainda jogo a franquia, porque eu quero saber do dia moderno. Mas quem não se interessa pelo dia moderno, né, pode jogar por conta de ter a aventura pirata de novo que você tanto gostou lá atrás. Não existe aí o lance de, ah, Assassin's Creed morreu no Black Flag, porque muita gente dali pra frente não curtiu e jogou Black Flag porque gosta da temática pirata. Agora imagina tudo aquilo lá na engine atual da empresa, entendeu? Seria maravilhoso, seria lindo, seria espetacular. Então, é um jogo que fura bolha, então as pessoas que estão fora de Assassin's, mas gostam da temática de pirata, jogaria o game de novo e ainda assim teria uma experiência completamente diferente por conta do motivo, né, pelo qual estariam revivendo essas memórias. Cara, eu acho isso espetacular. Eu acho que com a chegada do Infinity, né, com a chegada do projeto Infinity, certamente nós teremos aí um dia moderno, pelo menos é como eu quero acreditar, né, eu não quero acreditar que a Ubisoft ela realmente vai abolir o dia moderno, isso eu acredito que ela não vai fazer, mas eu penso que separado ou junto dos games, o dia moderno ele vai continuar de alguma forma, né, dentro do Infinity. E o Assassin's Creed 4 Black Flag provavelmente esteja dentro do Infinity, tá, contando, seguindo, né, a história do dia moderno que vai estar sendo contada ali. Espero que seja mais cinemático, espero que seja mais jogável, né, o dia moderno desse remake e, de verdade mesmo, eu torço do fundo do meu coração que não seja um dia moderno igual o que nós tínhamos no jogo original. Isso vai me trazer ainda mais gana, ainda mais vontade pra conhecer e eu acho legal eles continuarem avançando a história do dia moderno. Galera, tudo isso que eu tô falando é pitaco, tá? Eu lembrei dessa conversa que eu tive com o Nathan e eu falei, putz, mano, Black Flag, que pode acontecer isso aí e eu acho que faz muito sentido, pode rolar e deixa eu compartilhar com a galera pra ver o que o pessoal pensa, né. Esse remake, se realmente for verdade e ao que parece, né, é verdade, eu acho que pode sim ser o primeiro de vários remakes que virão aí e eu torço pra que em cada um deles o dia moderno seja realmente diferente. Ah, mas até do 2 que tem, não, até do 2 que tem o 10, não tudo, galera, até do 1 e tal. Eu acho que dá pra gente reviver, né, as memórias, como eu falei pra vocês, dá pra gente reviver as memórias desses grandes heróis da saga, né, sem a presença do dia moderno que nós já tínhamos, né. Seria o primeiro, a primeira vez que nós veríamos um remake e não remake, sacou? Remake por conta do Animus, mas um jogo completamente novo por conta do que tá acontecendo fora dele. Eu acho, eu acho, né, isso, genial e eu queria saber a opinião de vocês, beleza? Comenta aí, beijo no coração, sucesso, até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri